Tá, mas por que tirar os cérebros das garotas populares? As pessoas literalmente só se importam quando alguém como a gente morre. Porque eu queria alguém como eu. Uma jovem ambiciosa e consciente de seu nível social que iria apreciar o que pode alcançar como homem presidente de uma empresa de renome mundial. Mas eu já entendi que o cérebro perfeito para o Fred é aquele que eu tentei ao máximo evitar. William? Ai, não! Olha os olhos dele! Tá hipnotizado! Eu não tive escolha. O coitadinho descobriu o que eu queria fazer. Victoria! Pensa direito! Se você botar o meu cérebro no Fred, eu vou correndo para a polícia logo depois de me ver pelado! Não vai não, Velma, porque você não é apenas genial. Quem mais do que você saberia apreciar as vantagens de ser um homem branco, bonito e rico? Como é que é? Vantagens? Você acha que a gente gosta de ser presidente dos Estados Unidos 97% das vezes? Esse trabalho é um saco! No tempo em que passei com os cérebros, lembrei que garotas populares gostosas da sua idade não sabem como todas as peças do jogo estão contra elas. Mas uma nana que se abixona quatro olhos e cabelo sem corte como eu entende como é, né? Quer saber, Victoria? Você tá certa, eu tô nessa!